Muito lindo, né? Muito lindo mesmo. E a Marina Farias é sucesso, viu? Sucesso! Tô esperando um... Menino, tem gente dizendo que... Peraí, você sabe que eu tô falando aqui no ATS também, né? Bom, a Menezes entrou também. Oi, Menezes! Já tô acostumada aí com a tua companhia, né? E, gente, boa noite. Tamo junto mais uma noite. Sim, a Ade entrou com a gente. E ontem mais cedo, gente, lá na live do Júnior, muitas perguntas foram feitas e ele disse que eu não consegui responder porque acabou não dando tempo e era pergunta demais. E uma das perguntas... Deixa eu ver. Alexandre, o que mais te motiva a trabalhar com cultura aqui no Estado? Eu até comentei, né? Que é o talento incondicional dos artistas piauienses. Me perguntaram o que mais entristece no cenário cultural atual. Quem quiser opinar também sobre isso, pode, tá? E aí eu comentei que ainda há desvalorização financeira porque a arte, ela está para o artista, sim. É feito de coração, é feito por prazer. Mas meu trabalho de jornalista também é feito com prazer. O trabalho do médico, espera-se que também seja feito com bastante prazer, né? Tô ajustando aqui. Eu tô falando muito alto ou tá bacana pra vocês? Vão me dando feedback porque você sabe que eu sou doida, né? Então eu acho que o artista, ele merecia ganhar muito mais. Eita! Chegou aí quem eu tava esperando. Tava esperando você também, viu, Iago? Mas olha que lindeza. Tom Kleber entrou na live aí com a gente. Vai participar comigo, vai conversar, vai dividir tela. E aí, Tom? Vai rolar? Zé Reis Neto entrou também. Enquanto o Tom responde pra gente aí, alguém me perguntou também, a Aurilene, como eu me senti enquanto jornalista ao ver o presidente desrespeitar a imprensa. Eu comentei que, infelizmente, né? Não vamos esticar muito, mas infelizmente a caneta é dele, né? Infelizmente é dele nesse momento. Mas, né? Durante toda... Ai, qual o maior ídolo no mundo da arte, Júnior? O meu maior ídolo mesmo, assim, se for artes visuais, eu sou fã de Salvador Dalí. Manda pedido aí pra mim, Tom, pra gente trocar ideias aqui, dividir a tela e o nosso público também ter a honra de acompanhar aí o seu papo comigo, tá certo? Bom, o Rayone disse que leu nas cartas, viu um dos búzios que vai ter que ser assim. Muito bom! E, enquanto o Tom entra aí, olha só, vou tocar um pouquinho aqui. Essa é dele. Essa é dele e é linda! Cadê a música, gente? Vamos lá, Tom, ó. Diz coração O que é que eu vou fazer Pra arrancar essa saudade do meu peito Pra acabar com esse sofrer Diz coração Onde foi que eu errei Será que é meio demais Opa! Diz que eu não sei Olha que lindeza Ai, 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 ai Ai, 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 ai Lindo, lindo, lindo Deixo com você Bem-vindo aqui, viu Você sempre atendendo comigo Vem, me leva pro teu mundo Que o meu acabou Opa! Ai, 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 ai Grande Alexandra Teodoro Grande jornalista E ai, minha querida Tudo bem? Tudo bem Você tá por onde agora? Você tá em casa? Onde é que você tá morando? São Luís, Maranhão Opa! Você teve um tempo no Goiás, não teve? Fiquei lá nove anos Em Goiânia, né? Uhum Nove anos Voltei pra cá E estamos aqui Nessa Nessa quarentena Uma coisa que a gente Nunca Nunca imaginei Passar por isso Na minha vida É algo assim De novo Pra nossa geração E eu acho que Pra todo mundo Que tá vivo hoje Eu acho que As pessoas que estão vivas hoje Acho que nunca passaram por isso É um negócio É verdade Estranho A coisa tava A coisa tava começando A caminhar Aqui pro nosso país Mas de repente Vem Meu Deus do céu Mas Mas nós vamos Passar por isso Quando eu falo nós Não é só nós aqui do Brasil Não, né? Não, é o mundo Porque parece assim Que veio pra Tipo assim Não 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 ter discussão Inclusive sobre Ah, isso só acontece no Norte No Nordeste Nas Américas Enfim Na África Entendeu? Até esse tipo de preconceito Em relação às regiões Foi completamente Sabe? Não tem como discutir As maiores economias do mundo Estão É Com o mesmo problema É verdade Deixa eu ler Umas mensagens aqui pra você Quando você Tá Olha Menezes Chama o Tom Canta muito Eu vi um vídeo dele São Luís Na quarentena Ele cantando Pra pessoas em condomínio Gostei pra caramba Tom maravilhoso Ai Doutor Diogo Pereira Também entrou aqui Marcela Linardi Priscila Souza Nossa colega lá de Codó Disse dois maravilhosos Ai Raione Souza Diz Tom Kleber Aqui no meu bar Os clientes sempre pediam Por suas músicas Antes da quarentena Pois adoro o bar Oi O Marcelo Linardi Você falou É É Um jornalista Aqui de São Luís Ai que lindo Que lindo Parabéns Tom Kleber Menezes Dizendo Por você ter feito Aquele pequeno show Em um condomínio Em São Luís Para as pessoas Que estão em quarentena E o disco Foi emocionante Foi Do caramba Muito bom Viu É Verdade Verdade Tem muita gente Mandando mensagem Depois a gente A gente lê E também a nossa live Vai ficar disponível Aí Nas 24 horas Enfim Enio Barbosa Diz que é de Codó Mas mora em São Luís Obviamente Que está aqui Também Prestigeando você Olha aí Meu Canto Errante Sou isso Não Vou nem ler Não canta Porque é gente demais Depois do Descoração O que que veio Para arrebatar O seu coração Na carreira A essa hora Que vamos Vamos fazer Aqui Uma Coitinha Ando devagar O que já tive Presta e leva Esse sorriso O que já adorei Demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe o sol Leva a certeza Que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso chuva Para florir Ai que lindo Almi Sate Tem outros Compositores Dessa música Também Almi Almi Renato Teixeira Essa hora Já foge Essa é a memória Eu tive a honra De entrevistar Também O Almi Opa Você está novinho Eu estou na água Olha eu também tive o prazer Enquanto você dá Sua golada Da meia noite De entrevistar O Almi Sate Lá em Campo Grande Mato Grosso do Sul Pense numa figura Show de bola Também Viu Zen né Figuraça Muito sangue É verdade Sangue bom Sangue bom Bom vamos ouvir Mais música do Tom Tom Depois de Descoração Que foi uma música Descoração Marcou tua vida Não foi só Olha essa aqui Você também foi um grande sucesso Da minha carreira É um grande sucesso Quando você diz Que me quer O coração chora De dúvidas Se realmente quer Por que não fica comigo Dói no coração Em saber Que existe outro alguém Com você Ganhando seus abraços E seus beijos Quem ama quer estar Sempre perto O sol tá legal, tá? Perfeito Quem quer faz de tudo Pra dar certo Alô Brasília Se era pra ser assim Então por que cuidou também de mim E seu ilusivo Me fez o sorriso Diz que me quer Mas comigo não ficou Mas comigo não ficou De dar Primeiro um abraço A gente A gente A gente A gente Almeida Diz que você foi A casa dela E ela estava fazendo Quimioterapia E ela Ela é de Macapá E ela disse Que queria muito Que você soubesse Que ela se curou do câncer Graças a Deus Olha Eu fui fazer um show Em Macapá E os amigos O pessoal Lá da produção Local Fez uma Uma surpresa Pra ela Porque ela Minha fã pra caramba Muito fã E quando eu Cheguei lá Foi assim Uma emoção Eu não Eu não sabia Quem é que chorava mais Se era eu Se era ela Porque Foi muito emocionante Ela não Ela não Imaginava Que eu fosse chegar lá Assim Quando ela me viu Eu fiquei Até preocupado Meu Deus A mulher agora Que a parte é de morrer Agora Graças a Deus Está curada E ela pediu Eu não deixava de falar isso Entrou agora Foi emocionante Que bom Que ela ficou boa E ela estava Ela estava sem cabelo E aquela coisa toda Então assim Olha A gente Que está aí na estrada A gente passa Por vários momentos Assim Emocionantes Da nossa carreira Porque A música Que Que você canta Que a gente canta Ela Assim A música É Das artes A mais popular Né Então assim E é Uma coisa Que marca demais A vida das pessoas Então Eu me lembro Que a minha mãe Um dia desse Estava ouvindo A música Do Roberto Carlos Começou A tocar Ela disse Nossa Essa música Foi quando eu tive A primeira filha Eu estava Eu tinha acabado De ganhar neném E essa música Estava tocando Quer dizer Mais de 50 anos E aquilo Fica 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 Já teve alguma música Que ao cantar Ou ao ouvir Você pode ficar Bem à vontade Você tenha Engasgado De emoção Tenha Faltado A voz Essa mesmo Hoje Eu gravei um vídeo Para um pessoal Assim Quando você diz Que me quer Aí Um amigo meu Lá de Manaus Me pediu Que eu gravasse Um vídeo Para dois Dois amigos Lá Que eles perderam O pai dele Um médico Que essa música Era assim É a música Que mais ele Ele gostava De ouvir E quando Eu estava Eu estava fazendo O vídeo Aqui Me seduziu Me pensou Diz que me quer Mas comigo não Aí sim Travou Nossa Travou Aí eu Toma mais um gole de vinho Deixa eu mandar um abraço Para a galera Aqui Pode ser? Toma mais um gole de vinho Lógico Lógico Toma mais um gole de vinho Que você faz mais um Mas deixa eu mandar um abraço Para a Amorra Muniz Música também Entrou com a gente Dina Pacheco Você gosta de rock and roll Também né Porque os meninos aqui São fissurados em rock and roll O Amorra é rock and roll Geral Bela Falcão Cassiana Tá aí Você vai já tocar Para a gente Valério Benete Almeida Um abraço Já falei de você Liane Dondosa E aí E aí Meu irmão Morrá Deixa eu ver Diana Almeida Diz Tom Cleber Minha paixão Desde pequena Quando meus tios Ouviam as suas canções Coraçõezinhos Mil Tem muita gente Tem muita gente Criatura do céu Cassiana Nathalie Né Diz que Nessa música É gente Demais E Manaus Tá contigo Manaus Canta com você Foi o que ele falou Fica à vontade A live é sua Né Minha Não Deixa 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 Um Poto Quem sabe Eu ainda sou Uma garotinha Esperando O ônibus Da escola Sozinha Cansada Com Minhas Meias Três Quatro Alô Salvador Rezando Baixo Pelos Cantos Por ser Uma Menina Amar Quem sabe O príncipe Virou Puxado Que vive Tanto Do meu saco Que sabe A vida É meu sonhar Eu só penso A Deus A Deus Um pouco De malandragem Pois sou Criança E não conheço A verdade Eu sou Poeta E não aprendi a amar Amor de morro Eu sou Poeta E não aprendi a amar O beira O beira não viver A realidade Eu fico Eu fico meio que Segurando a voz aqui Porque eu moro em apartamento Eu sei E essa hora Nossa A hora Só a gente Mesmo Como diz o povo Se bem Se bem que a maioria das pessoas Hoje não tem mais hora Hoje eu Hoje eu brinquei aqui Com um amigo Hoje Eu disse E aí Bora Aproveitar Essa Essa sexta-feira Ele falou Ué Ué Mas é sexta-feira Eu nem sei que dia é hoje Não Eu só brinquei Eu falei isso Porque eu quero dizer pra você Que todo dia Pra mim é sábado É É sexta-feira É segunda-feira Não tem dia mais Assim Não tem Não tem E outra coisa É bom que a gente aprenda também Que não tem dia pra ser feliz E pega o gancho dessa música Que bobeira é não viver a realidade Né Ó Bobeira é não viver a realidade Uuuh Lindo, Lê Pois eu ainda tenho a tarde inteira É É verdade Eu tô abusando muito de você hoje Mas tem gente pedindo aí, ó A Lady Ribeiro Pra você cantar Saudades Ah, Saudades Uma música que eu lancei Aqui, ó Eu não sei ficar distante de você Não dá pra viver sozinho A saudade só me faz entender Boa noite, Thiago Vamos lá pro Gé, Fábio, Mar Quanto a saudade apertar Não esqueça que eu estou aqui Eu vou ter que parar aqui Porque É Apareceu aqui a Flávia Bittencourt Que é uma cantora Ilma Ilma, por favor Deixa eu só pegar aqui Tá te chamando lá na live também? Não, não Ela tá aqui É uma cantora maravilhosa Aqui de São Luís Maranhão Que ela gravou uma música comigo Hum, que lindo Eu quero fazer um trecho dessa música Que ela gravou comigo É a Flavinha Flávia O Flávia O Flávia O Flávia que manda é você Cadê a Flavinha? Flavinha podia aparecer Pelo menos conhecê-la, né? Tem um capotrasto aqui Olha, Tom A gente sabe que você tem muitos amigos Aqui em Timon, né? Ah, sim O Frank Eu mesmo lhe conheço Acho que tem uns 20 anos Ixi, não deixa o povo começar a somar, não Porque senão fica feio pra nós, hein? Eu era menina ainda, mas Mas, quando você se organiza aí Deixa eu ler mensagens aqui Tom, sou de uma cidade pequena Amarante, do Maranhão Manda beijo pra mim, por favor Jenny Almeida Ai Jenny Almeida, né? Isso Tom Fala acerca da postura do presidente Não, não Não é hora pra gente falar de política Vamos Vamos falar de música, né? Alê Moraes disse que é um Grande fã do seu trabalho Enfim, só tem fã aqui hoje, hein, meu amor? É, graças a Deus Que bom Viu? Oi, vamos fazer a música que você Oi Bora Ai, só amei quando ele veio Em Tum Tum, no Maranhão Melhor festa Gente Toma, dá beijo pra mim Zenath Ah, essa música eu gravei com a Flávia Bittencourt Quem me dera Quem me dera Colocar em teu sonho A primavera Quem me dera Colocar em teu sonho Um beija-flor Quem me dera Teu sorriso Teu sorriso Uma aquarela Teu sorriso Uma aquarela Você, meu céu Solidão 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 Jamais Já tem um novo amor O resto de um planeta Meu eterno amor Brisa Brisa na janela Olha o beija-flor A interpretação A interpretação dela Olha pra quem quer Ouvir É o poeta e o beija-flor É Está no Estou anotando tudo aqui Spotify Deezer Essas Todas Ela A interpretação dela Foi Foda Não Você Você falando assim Creio que seja mesmo Viu, Flávia Você sabe que Menina, eu estou querendo aqui Fixar esse comentário Eu não estou com você Eu estou ficando burra aqui Então, de vez em quando Você apanha das tecnologias Mesmo a gente trabalhando com elas Às vezes Às vezes dá uma travadinha Ó, estão pedindo casinha branca Aqui ó Ó, deixa eu só dizer Que a gente tem uma playlist Colaborativa No Spotify Chamada Live Love Só fica super fácil Live Love de Alexandre Teodoro Aí você vai lá A gente começou a fazer Essa playlist aqui Nas nossas lives Tá? Pra gente falar de coisas gostosas Principalmente quando a gente Está apaixonado pela vida E aí eu já coloquei Descoração E vou colocar essa música Da Flávia Bittencourt também Com certeza O público gostou pra caramba Mas fica à vontade O Poeta e o Beija-Flu Viu? O Poeta e o Beija-Flu Procure lá Viu? Quero tomar muitos goles Toma mais um gole de vinho aí Tomando um abraço Pra Celes Maria Pra Marcos Sinibu O Thiago Piloto Ele comenta muito aqui na live, né? Um beijo a ti Ah, anotei aqui, Flávia Prazer Então Eu quero só mandar aqui Um recado Um recado aqui pra Flávia Que eu estou É É Preparando uma 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 live Essa live Vai ser É Ao mesmo tempo Pelo Instagram Pelo Facebook Pelo YouTube Viu? É E eu quero que ela cante comigo também Vamos organizar Já deu o recado Já fica Já se organiza, Flávia E a música realmente É linda, linda, linda Olha, uma outra coisa É Pessoal pediu Alô pra São Bento Você viu aí? Na hora que você tava cantando Subiu aí? Não, não Não vi Assim, quando eu começo A cantar Entra em transe Então É A música tem esse dom Depois manda um alô Pra São Bento aí Alô São Bento São Bento Maranhão, né? Eu fiz um show Manda aqui um alô Pra Itapicerica da Serra São Paulo Itapicerica da Serra É Fechou Fechou Olha, Marcas de Amor Não sai É Kátia Godinho Fez esse pedido aí Não, e hoje tá Igual pedido de bar, né? Tão mandando recadinho mesmo É assim, eu vou Existe alguém que quer amar Só pra escutar Você dizer Vem cá Opa Eu sei que vai ser Demais Oh, bê nem eu sei que vou Se eu esqueço até pra onde tudo vai Se você me abraça um pouco mais Se o oposto atraso Baby, vaca de amor não sai Eu adoro como você faz Oh, baby, eu sei que vou Lindo, 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 lindo demais Lindo O que eu tento lhe dizer É que sempre vai valer É só voltar o filme todo dia Pra lembrar de você Oh, yes Oh, yes Eiton O que você tá fazendo? Cantando eu sei Eu acho que o violão olha pra você de manhã Você já olha pra ele e já bate assim É um caso de amor eterno O que você tá fazendo além disso Nessa quarentena Pra manter a sanidade mental Uma pergunta que eu tenho feito pra várias pessoas Que passam aqui na live É como manter a sanidade mental Então, assim Eu tô aqui porque eu olhei aqui Que a minha esposa Tô com vontade Na hora que ela chamar Você pode ir, meu filho Não, mãe Ela já fechou aqui as janelas Vamos só conversar e tocar baixinho Então, deixa eu te falar É assim Olha, alguém tá pedindo aqui a música Sedutora Foi uma música que eu postei hoje no meu Instagram Que ainda nem lancei Mas manda um alô pro pessoal de Belterra no Pará Faz hora que eles estão mandando aí uma mensagem Não é, como é que é o nome? Belterra, não é isso? Não Belterra do Pará, não sei Entendeu? Esqueci aqui o nome Mas deixa escrever aqui novamente Eu acho que tá escrito errado mesmo Sim Então a música você nem lançou ainda Sim Então A pergunta que você fez Eu nunca cantei tanto em casa Como eu tô cantando agora Porque quem canta profissionalmente Assim Como eu viajo muito Então assim Quando eu chego em casa Aí eu quero descansar Vou dormir A gente viaja muito E perde muito sono Então assim Esses dias que eu estou em casa A minha esposa nunca ouviu Eu vou cantar tanto É fieliense, é? É fieliense Eu tenho cantado demais, demais, demais E gravado vídeo para as pessoas Manda um alô, não sei para quem E participado de várias lives Hoje quem estava Eu acho que ainda deve estar aí no YouTube Que é o Edson Lima Que é o Edson Lima, né? O famoso Edson Lima Ah, sim, sim Tinha mais de 20 mil pessoas assistindo ele Ele cantou duas músicas minhas Falou no meu nome Então assim Todo mundo fazendo isso E eu tenho participado de várias lives De vários amigos Eu fiz uma live Ontem para uma empresa aí Do Piauí Onde eles Eles pagam para a gente participar Sim, sim E eu Eu doei todo o meu cachê Eu digo, não Deposita na conta que desce Esse instituto que cuida de câncer Aqui deu uma chuva aqui Em São Luís do Maranhão Mas antes de ontem Que alagou tudo E lá foi um dos lugares Então É por isso que foi chamada Além dessa doação que eles deram A gente pediu aqui Então assim Eles fizeram Eles tiveram uma Recomendação de mais de 5 mil Eu fiquei super feliz Alguém respondeu aqui Muito obrigada, Tom Você é um anjo Que faz nossas noites melhores Com as suas músicas Eu queria também aproveitar Para dizer Porque tem gente Que falando aqui comigo No WhatsApp Poxa, Lê Você não avisou Que o Tom ia entrar Gente, nem eu sabia A gente conversando Porque a gente conversa muito Tom, volta e meia E tal Troca algumas ideias Sempre que é possível Eu falei Tom, estou entrando meia-noite Aí ontem Ele acabou perdendo horário E eu acabei esquecendo De lembrar E hoje Eu falei Tom, estou entrando meia-noite Você vai Ele voou Bora E aí foi também De surpresa Para mim também Com toda essa Genosidade que você tem Olha, mandar um abraço aqui Para o seu Lula Viu? Município de Belterra É Belterra mesmo Estado Do Pará Do Pará Exatamente Cadê? 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 Deixa eu Botar aqui Belterra no Estado Do Pará Dilma Muito obrigado E aí Vamos lá Vamos lá Mande um adiola Para o seu Lula Eu mandei Para o seu Lula Cajazeiras Paraíba Estrada do Pará Dilma E Riba Canta música Sozinho Cajazeiras Cajazeiras Paraíba Ó Às vezes no silêncio Da noite Eu fico imaginando Nós dois Eu fico ali sonhando Acordado Juntando O antes O agora E o depois Porque você me deixa Tão solto Só o palazinho Eu tenho que soltar a voz Eu Eu só consigo Eu só consigo Consigo cantar Determinadas músicas Soltando a voz É verdade Minha voz é muito grave É grave Então assim Para que eu chegue No tom No tom do tom Eu tenho que soltar a voz Só o palazinho aqui De Cinderela Que pediram aqui Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Opa Tem muita gente Que vai dormir Felicíssimo Hoje Obrigada Tom Você está fazendo As nossas noites melhores Muitos recados Para você E Obviamente Que De novo Não Diz coração Negócio Tava que grudar Grudir Coração Diz Sucesso 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 Diz coração Já Até baixei o tom O que é que eu vou fazer Alô Teresina Alô Alô Imperatriz Para arrancar essa saudade Do meu peito Para acabar com esse sofrer Diz coração Diz coração Onde foi que eu errei Wesley Solange Será que amei demais Vem me diz que eu não sei Ai, 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 ai Ai, ai, ai Vem matar Essa saudade Amor Vem me leva Pro teu mundo Que o meu Acabou Ai, 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 ai Ai, ai, ai Esse amor Não tem limite Eu te quero Do meu lado Vem ficar aqui Comigo 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 Nunca mais Nunca mais deixei ele embora Nem vocês Ainda bem O Torres Giordano Diz coração Foi uma das primeiras músicas Que ele aprendeu a tocar No violão E ele só tocava E ouvia você O Raione Souza Pediu para mandar um alô Para o Jaiminho E o seu furtado Que são seus fãs Incondicionais Né, Jaiminho e seu furtado Alô Alô Olha aqui Tem aqui gente Francine Serrão Sou sua fã Acho que era do Pará É, do Pará Alô Parão Eu faço Eu faço muitos shows Nesse estado Maravilhoso Estado Maravilhoso Alô Tom Olha a música Eu estou voltando Olha Eu vou estar fazendo Uma live Estou preparando Uma live Para a gente Estourar Que vai ser No O YouTube YouTube Instagram e Face De uma vez Bombando O YouTube Eita A língua A língua A língua Está tomando o vinho O YouTube Instagram E no Face Pronto Vamos mandar os alôs Então Aí a gente Até que uns minutinhos A gente já finaliza Tom Tom Kleber e o Vavá Ribeiro São dois grandes artistas Alguém falou aqui Débora Pede um alô Para a cidade Pede um alô Para a cidade De Breves No Pará Breves Ou Breves A bela cidade Olha Você que anda muito Aqui no Piauí Certo Já citaram aqui O Vavá Mas Que artistas Piauíenses Você de repente Poderia destacar Sem ser injusto Com ninguém Mas Um, dois, três Artistas Que você Pudesse Falar pra gente Ó O Vavá Ribeiro É um deles Tem A O Lázaro Piauí Meu amigo Compositor De 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 Maravilhosos Cadê O Terra Francisco Figurasse A gente faz Tudo que eu não vejo O Terra Francisco O Terra Francisco Tocou No aniversário De um ano Do Michel Júlio E o Michel Júlio Já tem Vinte Vinte e três Só pra tu ter uma ideia Aí tem Durico Carvalho De Picos No Piauí Tem o Nana Lima Que é Cearense Mas é radicado Aí no Piauí Então Alguém concorda Com o Tio Olha Alguém Então assim Tem vários 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 Artigos Tem o meu amigo Francis Lopes Sim Olha aqui O Tiago De São João Dos Pato Para o Mundo Ele tá falando É Eu sou de São João Dos Pato Maranhão Você sabia Que tem muita gente Que pensa Que eu sou Do estado Do Piauí Sim Sim Ele é Viva aqui Graças a Deus É Viu Então assim Tem grandes Artistas aí Tem o meu amigo É Nosso amigo É Frank Frank Que é Batute Mas ele nasceu aí No Piauí Né Nasceu Tranquinho Sim Franquinho Né Frank Tem o meu querido É Deixa eu lembrar Mais de um aqui Cadê o nosso cantor Roraima Roraima Tá Como diz o povo Tá fuçando muito Porque o criatura Que realmente Trabalha Mesmo Sabe Graças Faz íngulos Muitas coisas bacanas Aí tem muitos artistas E tem E tem aquela cantora Aí do Piauí Que é uma grandona Glorona Bonitona Ah Vê se você lembra O nome dela Meu Deus Piauí tem Tem uma tribuna Ah Soraya 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 Inclusive Tem canções Com o Vavá Ela canta com o Vavá E tal Vai muito show Também Realmente Você tem razão Viu É Viu Então Aí tem grandes artistas Sem dúvida alguma Assim Eu 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 conheço vários E Mas na hora que Viu Eu tô nervoso Em estar falando com você Eu sei Tá bom Olha Eu queria Daqui a pouquinho Nossa live Já tem que de fato Encerrar Então eu queria assim Primeiro Te agradecer imensamente Tanto por estar tocando Para a gente É um showzinho Particular Porque a galera Tá pedindo Música Você tá tocando O que o pessoal Tá pedindo Isso é muito bacana Tem que estar na Paraíba Não Paraíba Em Cajazeira Paraíba Solange Rodrigues E você é show Tom Kleber Né E aí Muito obrigado Eu queria que você Desse Para o nosso público Que tá te acompanhando Tanto o meu Quanto o seu Que é uma honra Também conhecer O seu público O público que te segue Alguma dica Para eles enfrentarem Esses dias difíceis Porque ainda vai demorar Um bocado Vai demorar um bocado A gente tem que se unir Nesse momento Assim Para dar força De apoio Espiritual De 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 dizer que isso Vai passar Porque tem gente Que é muito para baixo Né Então assim Eu nem fico mais Assistindo É A primeira coisa É evitar ao máximo De assistir A TV Globo Né Porque Meu Deus do céu É assim Enquanto Enquanto Pior A notícia Isso é que eles Nada Alguém Alguém ficou doente Eles vão lá E fulano Aí quando a pessoa Fica boa A forma Né De Eles Eles Às vezes Dão lá A informação Tem que ter Mas eu acho Assim Que a gente Tem que se desligar Um pouco Porque senão A gente pira Né Porque Só se fala nisso É coronavírus É Bolsonaro É coronavírus É Bolsonaro Sabe Sabe O negócio O negócio Tá badernado Como diz o povo Né Então assim É muita Informação E o quanto Pior Eles acham Melhor Estar fazendo Assim Noticiando Olha o Gustavo Lacombe Que é um Um autor Um escritor Ele também Disponibilita Muitos textos dele Na internet Hoje ele deu um conselho Bem parecido com o seu Ele disse Olha desligue um pouco A televisão Valer um livro Acalme-se Seu coração São tempos difíceis Mas podemos Deixá-los mais leves Nos abastecendo De paz interior E eu completo Ouvindo música boa Como a sua Não é? Pois é Porque tem Assim Tem uns Os noticiários Que eles são muito Eles são muito Tendenciosos Nesse momento Né Então assim E a gente percebe Que ali Existe uma Querendo Bater Na mesma tecla Na mesma tecla Na mesma tecla Assim Eu Eu não acho isso De forma alguma É Saudável Né Então aqui É verdade É verdade É verdade A gente tem Tem É Assistir muito Pouco Né A gente procura Assistir O noticiário Porque tem Muita gente Que mostra Os dois lados Olha Tá aqui Mas no mundo Hoje É Foi Foi mostrado Aqui E não Em outra Em outra TV Que nem sei Qual foi Que mais de 200 mil Pessoas Já Ficaram Já Já foram Já A gente Poderia ter a oportunidade De ver os dois lados Porque Porque quando você Também Não é amenizando Os fatos Porque de fato O negócio Tá Tá feio É sério A questão É que quando você Mostra também As notícias Positivas Você dá Meio que um Alento Uma esperança Vocês estão precisando Muitos Exatamente Exatamente Eu sou uma pessoa De que Muito positiva Sempre fui E é isso aí Eu acho que a gente Tem gente que fica muito Enculcado Com aquilo E depois Que tudo isso Que tudo isso Passar Se a gente Não tiver cuidado Vai ter mais pessoas Com problemas É Psicológicos Psicológicos Do que Da própria Do próprio Coronavírus É verdade Essa parada É preocupante Sim Para a classe De músicos Só para a gente Finalizar Tom vai fazer Uma última música Para a gente Que ele vai escolher Um trechinho O que ele quiser Mas espera aí Eu queria que você falasse De como a situação Dos músicos Está também Em São Luís Porque show Ninguém Isso dos músicos Famosos Como você Conhecidos Do grande público Quanto também Dos músicos Que só tocam Em barzinhos Que fazem shows Particulares Enfim Todo mundo Precisa ganhar Sua grana Mas ninguém Pode sair de casa Nem deve A gente tem que Continuar mantendo A quarentena Como é que está A situação É Seguinte Vários Alguns amigos Meus Músicos Já me ligaram Para me pedir Ajuda E ajudei Alguns Mas eu tenho Uma gordurinha Muito pouca Também Então É preocupante Mas eu Eu percebo Que eles estão Na situação Mais difícil Do que a minha E tem um O que o governo Também lançou Porque aqui lançou No Piauí Lançou também Em São Luís É Mas esse edital Aqui do Do Maranhão Eu até conversei Eu tenho amigos Aqui do governo Com o próprio Secretário Secretário de Cultura Eu falei É tanta coisa Que pede Que não tem nem Como você conseguir Então assim Sabe Eu falei Para ele Eu disse Cara Eu vou falar Num linguajar Assim Bem popular Eu digo Isso é É Uma Uma Que eu já vi Você sabe Assim É muita documentação É muita É muita Birocratia Ninguém pode Sai de casa Ninguém pode Ir atrás De nada Tinha que facilitar Não pode Ir atrás De nada Eu digo Cara Eu liguei Para ele Que eu estava Querendo saber Para Indicar Os amigos Meus Eu falei Eu digo Olha Eu não estou Na situação Boa Mas eu não Me sinto Tipo assim Porque tinha Uma quantidade De pessoas Que Para fazer Isso aqui Mas Eu não quero Fazer isso Porque Eu não vou Me sentir A vontade Para estar Fazendo isso E tirando A possibilidade De outra pessoa Que está Precisando Precisando Mais do que eu É verdade Mas cara Eu falei Para o secretário Eu digo Mas isso aí Olha meu irmão Pelo amor de Deus Eu vou Eu vou até Fazer Um videozinho Para comentar Sobre isso Eu sou amigo Do pessoal Do governo Eu tenho que Facilitar As coisas Para as pessoas Que precisam Se não Ser mais fáceis Mas da forma Que foi feia Eu não 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 rola Eu quero Crer que todo mundo Foi pego De surpresa Então Seguinte Eu não tenho mais Muita gente Souza Alexandre Ah lembrou de mim Não porque Está todo mundo Olha Tom Está todo mundo Só te dando oi Estou brincando Muito obrigada Minha esposa Não deixa Eu sair de casa Tom Me ajuda aí O cara Tem A minha Eu também Saí Bom Antes de eu Encerrar Obviamente Eu queria Te pedir Mais uma música A música Que você quiser A música Que você quiser Agraciar o público Nesse início De madrugada Escuta Aqui está Aqui Uma pessoa Que é da cultura Que é da cultura Do Maranhão Que é A Tatiana Tatiana Ramos Ela está dizendo Tom Tem ajuda Do governo Estadual Está vendo Campanha Dos próprios Mas assim Tatiana Dos próprios Músculos Para ajudar Os que estão Mais Mais Necessitados Sim É Realmente Tatiana Mas É uma burocracia Assim que É o que a gente está falando É a burocracia Que poderia ser facilitada E não é só e não É em qualquer lugar É aqui do Piauí É do Estado de São Paulo É aí no Maranhão É onde for Porque assim Quando você pede Vou dar só um exemplo Que eu não sei se é o caso Mas para a gente Até porque o nosso tempo Já está afindando Mas tipo assim Quando você pede Que tenha que ter cópia Diz Cópia daquilo Que não seja Por fotografia Inviabiliza Porque ninguém pode Ela entrou aqui Ela é secretária Ela está dizendo Que está dando certo Ah, então que bom Espero Que bom Que bom, viu Tati Mas depois você me liga Aqui para você me falar Viu Aqui é Gente, eu vou encerrar Os pedidos Tom vai fazer mais Depois eu me espero Entrou aqui Um cantor Aqui da terra Domer Domer Se você quer Meu amor Amor Vem cá Que eu mostro Para ver A cor do som Essa música É dele E ele está dizendo aqui Tati É muita burocracia Eu também concordo Eu não Eu não conheço Mas Vamos lá Depois eu vou Eu vou começar contigo Tati Viu E depois se você quiser Me chamar Também Depois no privado Para a gente bater papo Outra hora Aqui, meu amigo Estou à sua disposição Tá bom? Quero Muito obrigada Lembro da casinha branca No canto da serra Que eu fiz Para nós dois morar Sinto uma saudade louca Que aperta o peito Chega até doer Mas tudo isso É só saudade É a vontade É o desejo Que eu sinto De te ver Cheiro 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 Estou fechando a tela Obrigadão Mesmo Tá? Paz Para você Para sua família Muita saúde Beijão Sucesso gente, sem comentários né, a nossa live de hoje foi maravilhosa, desconfigurou tudo, tá, mas não vou aceitar a gente mais, agora o Anderson tá pedindo porque a gente só tem 3 minutos aqui pra encerrar a nossa live, queria de fato agradecer a vocês agradecer ao Tom Kleber a todo mundo que participou ao público do Tom Kleber que também se conectou conosco e a gente pôde se conhecer também, dizer que a nossa live volta amanhã à meia noite, ao vivo tá bom, aqui obviamente que ao vivo vai ficar disponível vocês podem acompanhar mas antes eu queria, sempre eu tô divulgando o trabalho dessa artista que é a Cleide Costa e hoje eu trouxe olha, o Renato Russo, o John Lennon e o Paul McCartney tá bom as minhas miniaturas mandar um abraço enorme pra vocês Zenate Maciel disse que acabou de me seguir super adorou a conversa se liga amanhã tem sempre uma enquete tem sempre um papo hoje foi surpresa e aí, minha amiga sumiu tudo só deu Tom tá o Tom da conversa de hoje foi Tom Kleber vou ficando por aqui e amanhã meia noite ao vivo a gente tá de volta com a nossa live arte por toda a parte até mais e aí Tchau.